Se inscreve aí, compartilhe, comenta aí, veja as lives do Tik Tok, hein? Tô entrando meia noite, onze horas, e causando lá os caras. Como é que escreve lá, engraçadão? Fica chafecando as minas lá. É brincando não, né? Elogiando, conversando, né? Mas não tem como tu dar uma pontadinha, né? Falar uma graça. Pega e fala uma graça na live. Aí os moleques falam que amam as minas, aí eu que tenho que falar. Falei, mano, entra na live da mina e fala, caralho. Foi engraçado, foi engraçado. Qualquer dia rola, mano. Fica nessa brincadeira, pelo menos pros moleques da live, né? Vamos juntar aí. Deus abençoe. Olha o dia aí, Edson, só. Olha o sol de novo. Solzão, mano. Três dias de chuva, três dias. Chuva pra caralho, chuva, 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 chuva. É o dia de sol, mano. Quando eu abri a janela, sete e meia da manhã, velho. Abri a janela e falei, mano, mesmo que tiver gente chata na academia, eu vou treinar. Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.